Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje estamos aqui para um vídeo no FUT20, aqui é o coiso da PaceBit, e vimos aqui fazer um pack opening, há aqui o Lightning Ground, há aqui as cenas novas, digam-me o que é que acharam do cenário, oh, tem aqui cenas bacanas, eu tenho que arranjar no sítio para pôr o telemóvel, ou uma câmara, tenho que ver, tenho que ver isso tudo, temos aqui um milhão de coins, depois também temos, isto aqui são os meus packs, vamos começar aqui, só abrir, este aqui é só para despachar, que isto é raro, isto normalmente não calha nada de mais, jogadores no máximo de 80, nada de mais, por enquanto nada de mais, até agora não sei. Pessoal, vou só aqui mudar o sítio da câmara, acho que aqui fica melhor, pronto, está bacana, nova versão, eu depois já vou utilizar, pessoal, também tenho aqui o sítio, se vocês quiserem o vídeo, vou explicar como fazer alguma destas ligas do sítio, digam aí, por enquanto, eu ainda não compro ideia nenhum, mas já estou quase a completar, já tenho plantéis quase completos, tenho que ir abrindo aqui de vez em quando destas coisas, que é para, tipo, imagina, isto aqui calha de jogadores maus, o sítio da câmara, nenhum novo, ah, esquece, está ali novo, isto aqui está a demorar um bocado a pensar as caras, vamos mostrar os meus melhores jogadores, tenho o De Bruyne, tenho o Van Dyke, vou só mudar aqui para dados, só para não estar, tipo, só para vocês não estarem, oh, pronto, assim com caras é mais bacana, De Bruyne, Van Dyke, Nesta, Busquê, tenho o Griezmann no ano de suados, tenho o Cavani, o Cavani está um bocado esquisito, tipo a Barbie e a coisa, mas, mas pronto, já é uma carta bacana, tenho aqui, pronto, o Bernardo Silva, mais um Icon, posso mostrar-vos aqui todos os meus Icons, tenho 5, este, Wants to Watch, acho que tenho para aí 4, já, 4, João Félix, bacana, pronto, tenho este, depois, repetidos, tenho, oh, tenho bem repetidos, tenho, vou só levantar um bocadinho para vocês verem, 700k de Coins em duplicados, foi, então, pessoal, aí, já vamos em 2 minutos, vamos começar a abrir, vou falando e vou começar a abrir, não, vamos começar, Lightning Round, não, vamos abrir isto aqui, todo da TWP Pico, isto é bacana, isto é tipo, escolhe a vossa carta, oh, Arnold, bacana, um, bacana, 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 vou escolher o primeiro, o, tipo, eu neste PEC Opening, o meu objetivo é, ou calhar um Ronaldo, um Messi, tipo, destes jogadores mesmo, mesmo, bacanões, o objetivo é esse, porque, tipo, estou a gastar aqui, bem, neste PEC Opening, boas cenas, oh, deixa ver, ver, Rati, olha, mas é duplicado, tipo, eu tenho boas, tipo, tenho boas jogadores, enquanto isso, estou aqui a fazer uma atualização no meu computador, está ali a atualizar umas cenas, se calhar estão a ver aqui a minha cara mais iluminada deste lado, mas é normal, olha, ah, não, é raro, vamos abrir aqui um destes, só para desenjuar, olha, bacano, bacano, espanhol, Barcelona, ah, já tenho, meu, Piquet, já, olha, é bacana, é bacana, tipo, PSBCs ou isso, é bacana, mas já tenho, assim é essa, já tenho boas, tipo, eu quero ir Ronaldo, Messi, nem, azar, men, o azar também era bacana, deixa ver, nada de mais, oh, vamos abrir aqui um especial, tenho para ir só dois destes, é que bosta, meu, não percebi isto, tipo, só por ser da equipa da semana, calha uma carta, tipo, 81, oh, depois, tipo, não veem nada de, 81, nada de mais, foda, meu, é isto que chateia, tipo, isto é mais de 81, e vocês abrem, depois, oh, vejam o que é que vai vir, mais de 81, e vemos, tipo, olha, 80, mas, tipo, nada, olha, não sei o que, um objectivo concluído, já vou ver aquilo, olha, outra equipa da semana, é bacana porque é novo, se não, se não também não me servia nada, já deve ter para ir quase todos os da equipa, olha, deixa-me ver os jogadores bacanas, temos que tentar o Dybala, o Immobili e o Herati, de coisa, depois, o Nelson de Semedo, de coisa, de vermelho, o Once to Watch, não sei, tipo, o Guardiola é lixado, mas já era bacana, o Coutinho também era bacana, é estes, os SBCs, são estes 3 aqui, o Luizão, o Alex e o Oscar Pérez, depois, é estes que eu estou a tentar fazer, depois, já, são estas as cartas que eu quero, praticamente, de resto, não há nada de mais, vamos abrir aqui, um destes mais, pode ser que nos venha o Dybala, só vem, vem um jogador da equipa, é novo, mas, tipo, é que é assim, tipo, se tu fores abrir um pack, calha-te sempre, normalmente, calha-te sempre um novo, a cena é que, não é por ser novo que é bacana, a não ser que sirva para a SBCs, se eu preciso há para a SBCs, oh, Nelson de Semedo, bacana, ontem em Portugal, deu o 3-0 ao Luxemburgo, acho que ia a 3-0, com o Ronaldo, podia calhar-nos agora, mas não calhou, português, João Cancelo, também não é mal, bora, ver se isto começa a acelerar, não nos vem ninguém de jeito, pô, quer dizer, vem-nos o quê? Sérgio, já, Sérgio Ramos, Sérgio Ramos, ai, meu, como é que se ama, ai, agora não sei, tipo, o nome do, daquele defesa que nos calhou do Barcelona, que é que é este? Iver Dogen, oh, pô, não me diga, não me diga isto, não vou ter nenhum jogador de jeito, para pôr de noite a menina, a cena é essa, já estou a usar óculos e tudo, não gostava nada, nada de mais, agora mais um special, o último que eu tenho grátis, ai, não, que bosta, 81, até 10 skip, só para não coiso, só para não, só para não, só para não ver a desgraça, oh, que arrasco, deixa-me ver, tem algum player pico, não, olha, mais um da equipa da semana, oh, meu, fogo, 70, oh, isto aqui tem dibalas, tem não sei o que, tem não sei o que mais, e vem bem este jogador, oh, deixa-me ver, ai, não acredito, não, não vamos já para este, é que este é tipo mesmo, OP mesmo, mesmo, um pac, 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 daqueles mesmo bichões, oh, foda-me, nada mais, até vou ter que, tenho que começar a, tirar prints disto, porque não vai, não vai calhar nenhum, de outro jeito, para pôr na tamnel, é isso que eu estou a ver, esquece-me de tirar o piquet, também fui um bocado parte, mas pronto, também podia ter, calhar, alguma coisa, do jeito, não é verdade, não é nada demais, já queimamos para aí, sei lá, boé, boé, olha, oh meu, temos, sei lá, não sei, temos boés, da equipa da Super Nivelles, tipo, eu tenho três, bacano, bacano, normal, mas, aí, deixa eu ver, olha, Ederson, não é mau, tipo, não é aquela cena, tipo, mas também não é mau, é um guarda-redes bacana, até, eles jogam no Benfica, oh, se estivessem para a parceira, é tipo, quando eu tiro print, que é pá, tamo na Eli Preiss, é normal, já vamos, em oito minutos, e calhou nos dois locales, tipo, os jogadores, já nos calhou bem, os jogadores de semana, oh, Nelson, não tem medo, como é que isto é o melhor, quanto é que, isto é a Goldilip Packs, isto é suposto de ser melhor, com o mais 81, bem, vamos abrir aqui, dois destes, abrimos o especial, e mais dois, isto aqui, um icon, e o George Best, estás joio? George Best, meu, bacana, deixa ver, ai, eu estou se vai da burra, isto está a tirar screenshot, que a coisa ali, ai, eu perdi todas as prints, com caraças, pronto, olha, um icon, não tinha, isto, isto já ia valer a pena, isto já ia compensar o dinheiro gasto, olha, um swatch, João Félix, olha, repetido, mas tipo, é o João Félix, meu, mais uma print, como é óbvio, tem de ser, João Félix, bacana, mais um para a thumbnail, dois de seguida, vamos abrir este, e o de cima, é que eu quero, tipo, aquele jogador mesmo, mesmo, ah, mais ou menos, não é, é bacano, mas tipo, há melhores, agora, este pac vai para a thumbnail, mesmo que coisa, mesmo que, não venha nada de jeito, e agora, ei, não, acredito, meu, não, acredito, meu, um pac de 200 mil conhos, mesmo, e aí, aia, meu, dois informes, mesmo assim, ou, preferia ter tido o alcalde do Jack Silva, ter este, aia, meu, foi, estas cenas que não eram boas, mas pronto, vamos fingir que não, para, não tem alcalde, vamos, mais um alcalde, mais um, mais um, mais um, mais um, não, elas gostam de mim, lá no fundo, gostam de mim, só que não me dão nada de jeito, ou, nada, Lightning Ground já acabou, tenho aqui este pac, eu vou dar uma pausa no vídeo e já venho, pessoal, já estamos de volta com aqui o pac especial, espero que calhar uma cena de jeito, só tirar print, podia ter tirado antes de tirar, da pausa do vídeo, mas, só um bocado, olha, passei, fogo meu, que nervos, vou abrir só um destes, porcariazinha, ah, nada, bom pessoal, depois nos próximos vídeos, vou explicar, só o que, vou só comprar, só por assim também, já que não nos veio nada de jeito, pessoal, eu hei de fazer outro pack opening, tipo, este pack opening foi uma bosta, literalmente, uma bosta, não é nada de jeito, nadinho, tipo, eu hei de fazer um quando sair isto, tipo, aqui tem trading, só que me apetece, depois, aqui, espera, aqui, quando eu subir, também vou, também vou receber packs, eu hei de trazer isto tudo, hei de trazer isto tudo, e vou trazer, dou-vos a certeza que vou trazer, depois, hei de poupar packs, hei de vir numa lightning round, bacana, só para ter as cenas, ah, e depois, ainda hei de fazer outro vídeo, a mostrar-vos, como é que se faz os SBCs, eu vou só mostrar, um, por exemplo, deste, do Porto Imenense, como é que, ah, isto não mostra como é que fizemos, então, não vos posso mostrar, mostrar, mas pronto, vou-vos mostrar um que eu estou a fazer, boa esperta, então, pronto, faltamos aqui, dois pontos das lanças do supporting, ou pelo menos, um do supporting, e depois outro qualquer, oh, isto aqui é preciso, dez do supporting, faltamos aqui, depois, vou-vos mostrar, tipo, não vou cumprir, depois mostro-vos, já, depois também nos calhar aquela carta especial, não sei o que, mas pronto, pessoal, foi este o vídeo, não se esqueçam, deixem o like, subscrevam o canal, e, e pronto, digam-me o que é que acharam, tipo, não nos calham os jogadores daqueles, tipo, top, 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 mas também, já, mas estava à espera, vou dizer, vou dizer que não estava à espera, eu estava à espera, tipo, um pack de 200 mil, calhando os dois, uniformes, tipo, que não é hoje, abaixo de 83, mas pronto, foi isto pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, até à próxima, e tchau.